O leme de vento aqui é o seguinte, de antemão eu já sei que o leme de vento é uma peça que ela é extremamente sensível e todos os componentes que envolvem o leme de vento tem que ser muito bem ajustado. Mesmo com o leme de vento comprado, ele merece a devida instalação, os devidos ajustes e as devidas regulagens. Portanto, eu que estou fazendo, o do it yourself, faça você mesmo um leme de vento, então o que acontece? Tudo tem que estar exatamente muito bem construído. Por exemplo, esse terminal da rabeta com o leme, que é esse mancal aqui, ele tem que adaptar perfeitamente. Então eu vou tentar filmar bem detalhes aqui para vocês. Então, se reparar aqui, ele sobrou aproximadamente uns 2 milímetros entre o final do mancal e a rabeta. Já pegou no batente, né? Essa ponta da rabeta, a ponta do vergalhão, já pegou no batente do mancal. Sem ter nada de fibra de vidro em volta desse vergalhão e nem encostado na rabeta. Então, ó, ele acaba mexendo e ajustando certinho. A ideia é minimizar todos os atritos e problemas e torcer para quando esse negócio estiver pronto, funcionar e eu conseguir fazer a regulagem do vento a contendo. Essa aqui é a cana de leme e essa aqui é a cabeça do leme. As peças, elas serão encaixadas. Esse encaixe, que ele já está relativamente justo, ele precisa ficar dessa mesma maneira encaixando adequadamente depois que essa cabeça de leme estiver completamente impregnada e pintada. Então, o que acontece? Da mesma forma que as garotas, eu tenho que escondar o espaço da resina para ir da tinta. Então, o que eu fiz? Eu desgastei essa cabeça do leme e eu vou ter uma lixada generosa para poder ficar bem largo agora, nesse momento, para quando tiver toda a parte de impregnação e pintura, ela continuar muito bem adaptada. Qualquer peça que for participar de algum tipo de encaixe e tiver que ser impregnada ou laminada, tem que pensar em descontar. Quando você faz o ajuste da peça na madeira, tem que descontar pensando nos materiais de impermeabilização. Enquanto o Wilson se diverte fazendo barulho com a plana aqui, eu vou trabalhar. Se diverte, chega! E aí 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 Se inscreva no canal. Não, isso não é um Dijaview, você não viu isso, estão dois mastros e os trabalhos são todos iguais. A gente fez agora, marcamos as linhas desse mastro de mesena e o Vius finalizou a primeira passada de plana no mastro de vante. Esse mastro já está com a plana e esse aqui está com as linhas marcadas. Beleza. E aí vai indo. Além de catamarã, tem dois cascos, tem dois mastros. É assim que as coisas funcionam por aqui. E aqui desse lado, os dois lentes que eu acabei de fazer o reforço de impregnação nessa borda de fuga, nessa parte de cima. Eu ainda vou ter que fazer, colocar mais uma segunda camada de resina epóxi, para poder ficar completamente impermeável. Mas é isso aí. Devagarinho as coisas elas vão acontecendo e está cada vez mais perto de colocar o barco na água. Valeu? Até a próxima. Bora para a água.